Olá meus amores, mais uma vez aqui voltando para responder perguntinhas, dessa vez foram até poucas, se não fica aquela papelada, vamos logo de imediato, agradecendo a vocês, gente se inscrevam no canal, assinam o sininho, assistam 500 vídeos, quanto mais visualizações vocês tiverem aqui no canal do Youtube, mais venta a retabilizar gente, eu preciso que retabilize esse negócio, vou ficar rica! E no canal do Facebook também, na página do Facebook, quanto mais visualizações, mais o vídeo vai ficando babadeiro, babadeiro, então, ajudinha aí, por favor, para o seu irmão, que eu preciso retabilizar esse negócio, então vamos lá logo de cara, primeira pergunta, Tatiane Scaciotti, deve ser italiano, né? Se eu acredito que duas pessoas ficam juntas por causa das suas entidades, Tatiane, não, eu acho assim, que as pessoas ficam juntas porque o destino, né, assim, o KISS, para que elas ficassem juntas, eu acho que a entidade não se mete muito nessas histórias, não, Eu, particularmente, não acredito nisso, tá, gente? Elas estão juntas porque se gostam, enfim, a espiritualidade, eu acho que não está se toshando nessa história, não, tá? O Lawrence, evangelista, sobre a pessoa sair do barracão no qual não se sente bem, o Lawrence, assim como qualquer barracão, como qualquer outro lugar que você não se sinta bem, você não é obrigado a ficar, tá? Tipo assim, pode ser no barracão, né, de santo, pode ser numa igreja católica, igreja protestante, lá no templo budista, onde você estiver, até na casa dos seus amigos, se você não está se sentindo bem, pega e vai embora, não tem nada demais, eu acho que todas as pessoas que não se sentem bem em qualquer lugar que seja, que elas não se sintam bem-vindas, ó, pode ir embora, em verdade, tchauzinho, fazer abusada lá na porta, tchauzinho, 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 vá, foi. Alana Gleice Se eu acredito em amarração amorosa Alana, acredito Só que eu particularmente não aceito Porque eu acho o seguinte Se aquele relacionamento Se não começou, pior ainda Mas aquele relacionamento que estava lá e esfriou e acabou Pra que você vai fazer um feitiço Vai fazer uma amarração Pra segurar aquela pessoa Primeiro que você já vai estar sabendo que o negócio é totalmente fake Porque você está amarrando a pessoa E a pessoa está contigo Não é porque ela te ama, é porque está enfeitiçada Aquelas coisas maravilhosas Só é maravilhosa pra você Só que fique sabendo sempre de uma coisa Que é o seguinte Quando você faz esse tipo de coisa Lá na frente vocês vão pagar por isso Porque depois você vai querer tomar o ópio E a pessoa vai estar agarrada em você Então eu não aconselho a fazer nada disso Se acabou, acabou, cada um segue o seu caminho Que é a melhor coisa que faz Porque você fica fazendo coisa A pessoa dizer que te ama Você sabendo que é por causa de feitiço É melhor pagar um garoto de programa Ou então uma prostituta Que você paga Sabe que você vai fazer aquilo Tudo lá E a pessoa vai dizer que te ama E depois que recebeu o dinheiro Vaza embora E você todo mundo fica Livre, leve e solto Tá, meu amor? A Daniela Souza de Santana Se eu acho que os orixás estão se afastando Cada dia mais Por conta de coisas erradas Ô Daniela Eu acho que os orixás não estão se afastando não Nós é que estamos se afastando dos orixás A partir do momento que a gente começa a ficar Fazendo essas patifarias todas Essas bagunças todas que acontecem O orixá, ele continua ali Porque a gente tem que entender Que é a gente que precisa dele Ele não precisa da gente pra nada não Entendeu? Ele só continua lá Um reinão belíssimo, meu amor E a gente que fica fazendo a tosca Retardada, fazendo um monte de merda Mas ele se afastando Eu não acredito que se afaste não Ele deve ficar até lá de cima Você tá te olhando assim, né? Olha lá, perturbada Vou dar dois tapas na cara dela Pra ver se ela acorda Pra realidade Que eu tô aqui pleno E ela tá lá embaixo fazendo a perturbada Então não se afasta não, tá? Eu acho, né? Renata Muniz Sonha muito com preto velho, malandro e etc Diz que eles dão nome e cantam pontos Se como ela está em desenvolvimento Isso pode ser dos guias dela Ô Renata, olha só Pode até ser Pode ser sim, né? Mas como você está em desenvolvimento Você tem que começar a ter uma percepção do seguinte Que às vezes também você pode estar um pouco Vamos assim dizer Influenciada por alguma coisa Mas isso não quer dizer que não seja verdadeiro Que a sua mediunidade pode estar tendo acesso com eles E eles estão passando isso pra você Mas tenta filtrar, né? Se é que você vai conseguir fazer isso Filtrar um pouco O que realmente pode ser uma verdade Ou uma criação da sua cabeça Ah, Alex, eu não sei se fazer isso Como você está em desenvolvimento Provavelmente você não está em desenvolvimento sozinha, né? Deve estar acompanhando Está sendo acompanhada por alguém Então você relata essas coisas pra pessoa Pra que desenvolva as coisas direitinho Por exemplo, ah, eu não estou recebendo espírito nenhum Mas eu estou ouvindo Calma que tudo no seu tempo vai acontecer, tá? Mas não fica preocupada Colocando minhocas na cabeça não Tá bom, meu amor? A Helen Sousa Como encontrar o caminho certo na vida espiritual? Helen, não existe um... Né? Uma receita de bolo pra isso O conselho que eu sempre dou pras pessoas Independente de qualquer religião que ela vá procurar Que primeiro ela se transforme numa pessoa boa Porque se você é uma pessoa boa Provavelmente você vai ser encaminhada, né? Vamos dizer, o astral vai te levar pro lugar bom Mas A primeira transformação que você tem que fazer É dentro de você Do que que realmente você acha Que você está fazendo aqui no mundo Se você achar que está aqui só pra fazer a bonita Né? Sem fazer nada pra ninguém Que a religião não vai modificar ninguém, não Primeiro a pessoa tem que começar a procurar se modificar Se você anda probando o canoblé, o que for Qualquer igreja que seja Você tem que estar ali procurando ajudar Auxílio às outras pessoas Aprender a ter humanidade Ter respeito Ter humildade, tá? Aí eu acho que esse é o caminho certo Pra qualquer religião Tá, meu amor? Tudo de bom aí pra você É... A pérola ideia Ela... Se uma equede feita Se uma equede é feita Depois de um tempo Vira rodante Sendo da mesma casa Olha só, gente O pessoal fala assim Ah, isso é bequeiro, né? Errado, não sei o que Mas eu acho que é muito mais fácil Uma equede Virar rodante Do que um rodante Depois falar que virou uma equede Porque aí A linha não vai pra lá Porque, por exemplo Pode... Ah, foi feita Mal feita Quem seja Ou então Né? Porque a equede e o organ Eles recebem toda a energia do orixá Eles só não incorporam Mas Vai que de repente Lá no preceito Aconteceu tudo isso E não incorporou E depois Lá, mas lá na frente A mediunidade daquela pessoa Se desenvolve É um ponto Que ela passa a ter um orixá Ou o que for pra virar Ah, é Tá fazendo palhaçada Gente, é muito Mais errado O inverso A pessoa que é rodante Rodou, já plantou Baraneira Fez tudo E daqui do nada Agora não tem mais nada Pra receber Agora virei uma equede Um ogão Essa linha de lá pra cá Eu não... Né? Não é que eu não aceito Eu já não vejo assim Mas da... Né? De você não ser rodante Depois desenvolver É uma questão De mediunidade Tá? Ih, eu já até me perdi Ah... Pronto, já foi Agora do outro lado aqui Gustavo Corrêa Borges Sobre mulher no atabaque Porque os antigos falavam Que não pode Mas hoje Muitas mulheres tocam Se pode ou não pode Por quê? Olha só, Gustavo Dentro do candomblé Do candomblé Mulher não chega Perto do atabaque Só quem toca atabaque São os homens Os ogames Tá? Na Umbanda Há uma... Pode, né? Em algumas casas Podem A maioria das casas Inclusive Pode tocar Se não há problema nenhum Inclusive Tem umas Umbandas Que é só feita Por mulheres mesmo Que são elas Que tocam atabaque E tudo mais Aliás Tocam maravilhosamente bem Não há uma regra Ah, não pode Não pode No candomblé Né? Porque o candomblé É uma coisa separada Né? É muito machista Vamos falar assim Então a mulher Não pode Colocar a mãozinha Lá, não Tá? Mas como no nosso país Tem vários tipos De, né? De ramificações Ainda só um bando Candomblé Né? Tem o batuque Tem, enfim Vários, né? No norte São vários nomes Também, então Pode ser que toque Dentro do candomblé Não, tá bom? A Juliana Pus Pus Senato Sobre trocar de benção Pois ela mesmo Sendo mais antiga De santo Troca benção Com os mais novos E esses quase Enfia a mão Na cara dela Pra que ela beijar a mão dela Pra que ela vinha assim Já aconteceu isso A pessoa quase que dá Um soco No dente da outra Ô Juliana Sabe o que eu acho? É o seguinte Essa doutrina Né? Essa doutrina De hierarquia Tem que se partir Do zelador Da zeladora Dar esse compreendimento Pros filhos de santos Não é feio Você trocar A sua benção Com o mais novo Que você Mas a hierarquia Diz Que esse mais novo Te reconhece Como mais antiga Mais velha Da casa Enfim Que não seja da casa Mas enfim E ele vai se dirigir A você Primeiro ele Trocar a benção Contigo Do mais novo Para o mais velho E o mais velho Logicamente Recebendo essa benção Vai abençoar também E esse negócio De querer enfiar a mão Segura forte A mão da pessoa Porque senão Vai ó Tá Que ele soca E se a pessoa tiver Com cada perereca Já sai o ano longe Deitadura Mas então é isso Os mais novos Têm que tomar a benção Os mais antigos Os mais velhos E não ao contrário Você não está fazendo errado Você está sendo uma pessoa humilde Mas se você continuar fazendo isso Eles nunca vão aprender A hierarquia Tá? E cuidado com o supato na boca A Cris Cristina Por que pessoas de Xumaré No Queto Não vestem o Juntó Nas obrigações? Ô Cristina Eu não sei te explicar isso Eu desconheço Esse tipo de coisa E principalmente Quais seriam Essas obrigações Que você está falando Porque por exemplo O Juntó Ele só vai aparecer Vamos falar assim Quando você toma A obrigação de 3 anos Nem em algumas casas Até em outro tempo Que se ele depois de 3 anos Não aparecer O Juntó não aparecer Ele não aparece mais E na obrigação de 7 anos Vai sair o Orixá Primeiro Vai ser a grande festa Com o Orixá principal E 7 dias depois Faz uma outra festa Pro Juntó Agora Se a pessoa de Xumaré Não tem isso Aí eu já não sei te explicar Não vou fazer perturbar ela Falando que sei Porque não fui Tatiana Rosa do Amaral Quer saber mais sobre inquices Olha só Eu não sei muito sobre inquices Não Mas o que eu Assim vagamente Eu tenho uma noção É o seguinte Os inquices Eles não são considerados Orixás Eles são considerados Antepassados das pessoas Que agora Quando partiu E passam a se mesclar Na energia Daquela Daquela congregação Tá Mas Desculpa Mas esse ponto Eu não sei te explicar Em específico O que que é não Mas eles não são Orixás Tá bom São mais considerados Como antepassados da gente O Marcos Silva Sobre irmão Que fazem feitiço Para os outros irmãos Por causa de disputa De carro E fofoca no terreiro O Marcos Eu acho que Essa pessoa que fica fazendo Acendendo vela Pra fazer besteira Feitido pros outros Tem que tomar Nem dois tapas na cara São cinco tapas na cara Entendeu Porque São pessoas toscas Porque primeiro Caso você não se disputa Nesse tipo de coisa Carro é apontado Pelo Orixá Enfim Pela entidade Que toma conta Daquele lugar Então essa coisa É pra fazer feitiço Pra outro morrer Pra ficar no lugar dele Porque dependendo Do que for Você não vai ficar Nunca mágico Por exemplo Vamos dar um exemplo Se você é apontado Como pai pequeno Daquela casa Você morreu Meu amor Não tem outro Pra ter lugar Não Não existe isso O carro foi dado Pra um Ninguém tira Então E se tá fazendo fofoca Para de ficar fazendo Sabe Vê que a pessoa Tá fazendo feitiço Contigo Vai lá fora Chama ela lá fora Enfira o cacete Dois tapas na cara dela Chama ela de tosca E pronto Que aí acaba com isso Mas é ridículo Quem faz esse tipo de coisa Tá A Salomeia Salomeia David Se duas pessoas Ficam juntas Por causa dos Orixás Escolheram isso Foi mais ou menos Aquela resposta que eu dei Orixás não fica escolhendo Nada pra ninguém não Gente As pessoas em algum momento Se encontram Tem lá um insight Alguma coisa Gostei de você Quero ficar contigo Não vamos misturar Essas estações Orixás não se intromete No querer da gente Nós temos o livre-arbítrio De ir e vir Orixás não vai impor Nada pra ninguém Tá O Matheus Costas Quer saber Sobre algumas falas Que as entidades trazem E que se no fundo Você percebe Que pode ser o próprio médium Lhe dando algum recado É gente Acontece isso Né A pessoa tem Não precisa falar Isso na cara da pessoa E vai lá Explica se valendo disso Ou também pode acontecer Do médium Não ter Assim Aquela mediunidade Mais forte E que consiga Né Ver Ouvir Ouvir E se valer Disso Para poder falar Mas agora Se você perceber Que a entidade Tá falando Um monte de abobrinha Que tem nada a ver Com o cascal Como eu já até ouvi Por aí Falar que alguma vez Teve uma situação Que eu vou contar rápido Que a pessoa Queria ficar comigo Entendeu E como eu não tava Fazendo o telé E falou Que a pombagena dela Falou assim Ah porque você tem que ficar Com o meu menino Eu falei Ah então tá bom Quem vai me obrigar A fazer isso Ah eu Tô esperando até hoje Graças a Deus Não aconteceu Porque a pessoa Também era uó Então A resposta tá dada A Jéssica Missiara Quer saber Quando joga com alguém De Queto Dizem que ela tem Que ficar no Queto E quando joga Com o outro Que é de Angola Fala que ela deve Ficar na Angola Ela diz que nasceu Na Angola Gomeia Mas está sem caminho Como saber Qual escolher Ô Jéssica Você tem que escolher Aquele lugar Que você sinta bem Se vai ser em Queto Se vai ser Na Angola Se vai ser no Jejo Se vai ser no Efon Você vai se sentir bem Aonde você estiver bem Entendeu Lógico Se você joga lá Com o povo Que é do Efon Vai dizer que você Vai ficar no Efon Ninguém vai mandar você Pra outro canto Então você tem que ver Onde que seu coração Tá mandando você ficar Não é porque a pessoa Jogou dizendo Que ah você tem que ir Porque não é assim Não é só o querer Da pessoa que tá jogando Tá Tem todo um fundamento E toda uma coisa Uma preparação Que a pessoa vai Realmente descobrir Qual é o seu lugar Nesse mundo Tá Então se você é lá Foi angoleira Em algum momento Fica na Angola Se não foi Não é Não se preocupa com isso Gente O importante é você Encontrar um lugar Que você se sinta bem Tá A Carla Roberta Casimira Eu acho Se pode um médium Em desenvolvimento Não deixar a sua entidade Incorporar Ô Roberta Se o médium Tá em desenvolvimento Subentende-se Que ele ainda Supostamente Não teria poder Sobre esse tipo De situação Não Eu desconheço Isso Tá Não digo que a pessoa Que de repente Consegue fazer isso Tá errada Mas eu desconheço Porque como diz Aquela cantiga Quem tem Exu Tem entidade Não tem querer Apesar de que Existem situações E situações Ela pode De repente Conseguiu desenvolver Uma empatia Que a entidade Respeita essa empatia Que tem com ela E não vai pegar Na hora Que eles acham Que os outros Tem que pegar Entendeu Então Tá Ana Paula Que que foi Perdi Já me perdi aqui Carla Roberto Acabei de falar Angela Gonçalves Como uma pessoa Vegetariana Poderia estar no Camomblé Uma vez que são Contra a matança De animais Angela Vamos por parte Vegetariana Ela vai comer vegetais Tá Frutinhas E tarará É diferente do povo Vegano Porque o vegano Nem isso faz Né Mas assim A pessoa Se ela sabe Que existe Esse tipo De sacrifícios Dentro do Camomblé Então Que ela vá Para uma outra religião Né Ou então Que vá Para a Umbanda Mas a Umbanda Também tem Porque vai ter Sacrifício Para Exu Que ela vai procurar Então Um candomblé Como dizem por aí Hoje em dia Que tem o tal Do green Green bler Que é o candomblé verde Que só usa ervas Para fazer As pessoas Não são obrigadas A nada Se ela tem uma restrição Lá Porque ela acha Que ela é vegetariana Se ela é vegana E não é a favor Da morte dos animais Ela realmente Ela tem que procurar Um outro caminho Um outro Uma outra religião Que vai fazer Isso tudo Para ela Para todo mundo Ficar bem Porque é o importante Que eu vou continuar falando Você tem que estar Num lugar Que você se sinta bem Não gosta de ver Sacrifícios dos animais Não veja Mas E outra Está lá dentro Não vai comer a carne Lá porque é vegetariana Está bom Está bom Não come Mas Vai procurar Então um lugar Que não vai te fazer Tão mal Assim Enfim Então É isso Abau Carneiro Silva Sobre zeladores Que tratam filhos de santo Com diferença Por causa de questões financeiras Isso para mim Não é nem zelador Isso daí é uma pessoa Ridícula Tosca Tanto zelador Quanto zeladora Que quer fazer preferência Dos filhos de santo Para aquele que tem mais dinheiro Porque Se é comigo Eu vou dar preferência Para o filho de santo Que não tem dinheiro E pegar o dinheiro Do filho que tem muito Para ajudar aquele que não tem Porque deveria ser assim Agora Esse povo tosco Que fica dando interesse É interesseiro Porque o outro tem dinheiro Prefiro nem fazer muito comentário Porque Dois tapas na cara É muita perturbação Porque Você não pode envolver O financeiro Com a religião Porque se envolver isso Meu filho Acabou tudo Acabou toda a farofa Para o padre Ana Fernanda Se o organ pode jogar búzios Gente Olha O organ não pode jogar búzios O organ não pode abrir casa O organ não pode nada O organ só pode bater Matar Para o santo Cantar Essa é a função do organ O organ não joga búzios Em aqui Nem em lugar nenhum Se você está vendo alguém Jogando búzios Aí é problema dessa pessoa Mas fique claro Que não pode Não é correto Tá Se ele quiser jogar uma cartinha Lá Porque aprendeu um tarot Lá num curso qualquer Pode até ser Mas búzios não Tá Aila Márcia A Isla Maria Sobre as pessoas Que recebem cargo Que nem foi apresentado Na sala Ele começa a subir a cabeça E nem seu selador Consegue mudar isso Olha A culpa Não é só da pessoa É do selador O selador tem que dar Uma trava na pessoa A pessoa não está querendo Então desculpa Meu amor Você está perturbando Muito aqui o axé Você está achando Que você é Ainda e mais não foi Porque você Uma coisa A pessoa tem que entender É o seguinte Ela foi apontada Daí quando ela toma A obrigação É outro departamento E mesmo assim Quando a pessoa Toma a sua obrigação Ela tem que tomar Vergonha na cara E ficar se segurando Porque ela não vai achar Aquela rainha Cocada branca Ela é mais do que todo mundo Porque ninguém é Mais do que outro Não adianta A hierarquia Mas você sentir A melhor pessoa do mundo E desprezar os outros Inclusive o seu gelador Aí gente Gelador Guião Pózinho pra pessoa Sumir da vida Tá A Valéria Florentino Por que devemos usar A mesma navalha Se ela é esterilizada Olha gente Eu não entendi Muito bem essa pergunta Mas ô Valéria Quando você usa Uma navalha A navalha é tua Não pode ficar A navalha passando Uma navalha Pra 500 cabeças Ou pra 500 pessoas Porque isso não existe Tá Até por uma questão Realmente de Higiene De saúde Pra não transmitir Hepatite AIDS O diabo que for Que possa ter Então cada um Com a sua navalha Ah, aí eu vou Vou usar de novo A navalha Vai lá Faz a perturbada E esteriliza a sua A navalha Pra ser usada de novo Porque a navalha Vai ficar guardada Você não sabe Como é que ficou guardada Pode dar um rançozinho Vai lá Dá um brilho na navalha Dá uma limpeza Pra usar de novo Mas a navalha coletiva Não pode O Jean Carlos Martins Se no mesmo terreiro Pode ter o mesmo Exu Em cabeças diferentes Pode gente Eu já fiz até vídeo Falando a respeito disso Tranca a rua Das armas Pode pegar A cabeça de todo mundo Aí mas não pode Ao mesmo tempo Gente tem que entender Que a cabeça e o ori De cada um é diferente A entidade pode ser a mesma Dando o mesmo nome Mas as energias São diferentes Mas é o mesmo nome Então pode Pode Luana Narciso Se uma casa Se numa casa Todas as pessoas Podem ser Complementando a resposta Então da Luana Narciso Se numa casa Todos podem ser Do mesmo Exu Tipo Padilha da estrada Mulamba das almas Não conheço Esse tipo de coisa Porque como é que Todos os Exus É o mesmo Pra todo mundo Desconheço Você pode ter Um ou outro Exu Parecido Igual Com o mesmo nome Mas todo mundo Nunca vi Desconheço Se tem isso Me informe Pra poder lá Fotografar Essa loucura Porque desculpa Não conheço A Fabíola Costa Sobre mulher Ser organo Umbanda Fabíola Você vai até Me desculpar Mas já começa De um erro Do seguinte Mulher nunca vai ser Ogan O que pode ter Na Umbanda Mulher que toca Os tambores Mas o nome Não é Nunca será Ogan Ogan É uma Nomeclatura Só para os homens Assim como Nunca você vai Encontrar ninguém Um homem Dizendo que é Ked Não existe Nem que é Ked Na Umbanda Não tem Mulher na Umbanda É outro nome Que toca Tambor Eu não sei nem Qual é o nome Que dá Mas nunca será Com a nomenclatura De um organ Tá Adriana Medina Quer saber Se a vida Vira Uma desgraça Para a pessoa Sair da religião Não que ela vá sair Mas Que houve muito Isso por aí Olha só gente Independente de qualquer Religião Você tem a opção De você sair De onde você quiser Gente A vida da pessoa Não vai virar Uma desgraceira Por causa disso Primeiro que Independente da religião Deus nunca vai castigar Porque ele Ninguém é obrigado A ficar num lugar Que não se sente bem Vou sempre falar isso Então não existe Ah virou uma desgracia Desgraceira por quê? Palhaçada Ridícula É tosco Tá Então pode sair Se você quiser Sai e acabou Não casqueta Isso não Que é a energia Que você vai encasquetar Que vai estar trazendo Problema pra você O Gustavo Freitas Sobre a pombagira Meter a porrada No filho de santo Gente Que aceita a porrada Pombagira Tem que tomar duas Porque se ia comigo A pombagira Ia tomar uma Que ia ficar girando Pro resto da vida dela Ou da morte Sei lá que seja Porque isso não existe Aqui nem em lugar nenhum Tá E o Alex Souza Sobre alguns orgãs Hoje estão vestindo bata Numa rosa Que Numa Bata Uma roupa Que servia Pra cargos e rodantes Após a obrigação De sete anos Pois antigamente Usavam paletó Gravata Telo Boina Mas hoje Querem fazer tudo Inclusive jogar Búzio Então Vou jogar o búzio Já tá errado de novo Falando mais uma vez Agora Sobre a indumentária Realmente acontece isso Os orgãs Eles estão querendo Se vestir igual Pai de santo Eles tem uma indumentária Específica pra eles Eu tenho A gravata Era muito lá atrás Realmente Mas gente Vamos parar de fazer A perturbada louca Você aí Que é orgã Você que é Querer se vestir Mais do que um Pai de santo E vai falar Que vai jogar Vai jogar Uma farofa Na tua cara Tá Então Minhas respostas Acabaram Tá Então você que é orgã Que quer Se vestir como Pai de santo Como não sei o que Não pode não Não faz a perturbada Vai aprender Quais são os trajes Que você tem que usar Não vai chegar Com os turbantes Com lençol amarrado Na cabeça Achando que você Tá podendo Porque ó Feio Tá É feio Beijo meus amores Obrigado mais uma vez Vou fazer várias Coisinhas pra vocês Obrigado a vocês Que estão me fazendo Contribuição aí Pra minha vaquinha virtual Pro meus sete anos Tem gente que já Tá metendo pau Falando que eu quero Ficar rico Que eu viajar Pro exterior Quem acha isso É porque não me conhece E os que não me conhecem Vou sempre estar falando Gente Eu faço o que eu penso E que eu acredito E é só isso que vocês Estão vendo Tá bom meus amores Fui